Olá gente, olá galera que tá se inscrito no nosso canal. Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo muito pedido, que é desse nó da ponta aqui ó, tá? Mas antes de começar o nosso vídeo, gente, se inscrevam no nosso canal. Tem muita gente entrando no vídeo e não tá se inscrevendo. Eu vou colocar muita coisa importante que é necessário vocês verem. E pra vocês saberem, vocês também tem que ativar o sininho, pra cair a notificação aí, tá bom? Então gente, vamos começar aqui ó, com esse nózinho aqui da ponta. É fácil gente, todos os nós são fáceis. Vamos começar, eu vou falar pra vocês a medida dessa meia cana. Vocês podem também fazer com a fita, tá? Se a peça de vocês for só na fita, dá pra vocês fazerem na fita também, ó. Essa minha fita, gente, ela tem uma braça. Se caso isso aqui sobrar, vocês fazem uma. Tá vendo que aqui na minha cadeirinha aqui ó, no meu banquinho, gente, esse aqui é um banquinho. Se sobrar, vocês tiram pra economizar fita, tá bom? Ó, vamos começar aqui. Sempre com a ponta, gente, virada pra gente, pra mim, pra você, se você for sentar aqui na minha posição, entendeu? Ó, coloquei aqui, virei aqui e vou prender. Prendi a ponta. Tá vendo? Prendi aqui. E agora vamos começar a sequência. Igual, gente, quem não viu o outro vídeo dos nós que eu fiz, três nós diferentes, tá? Vocês dão uma olhada lá. Vocês vão perceber que todos os nós são iguais. Só depende só da ponta. Uns não tem ponta, outros é mais arredondadinho, outros tem duas barras, três barras, entendeu? Mas vocês vão perceber que é tudo, todos iguais. Ó. Vamos fazer o seguinte. Prendi a ponta aqui. Agora vamos começar a sequência. Eu vou dar uma volta. Como é que eu sei que deu uma volta inteira? Entrei na barra, gente, ó. Vocês estão vendo? Entrei na barra. Encontrei com ela. Tá vendo? Deu uma volta inteira, ó. Pra vocês saberem que deu a volta inteira. Tá? Ó. Agora eu vou prender essa pontinha. Não deixem essa ponta, gente, escapando. Tá? Se caso aí em vocês não der pra prender, vocês tem que deixar isso aqui maior. Tá bom? Se vocês não conseguirem prender. Ó. Agora entrei aqui, ó. Sequência daqui pra cá. E daqui pra cá. Vamos sempre fazendo sequência. Tá? Ó. Entrei aqui. Entrei nessa barra. Prendendo a ponta. Entrei aqui e volta inteira. Encontrei. Vamos pra outra. Se tiver escorregando, apertem mais. Tá? Ó. Entrei aqui. Daqui pra cá. Não se esqueçam. Ó. Encontrei. Ó. Aquela puxadinha. Entrei aqui. Volta inteira. Encontrei. 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 Vamos pra baixo. Dei a volta. Completa. Vamos pra cima. Gente, se fica buraquinho. Buraquinho assim, ó. Vocês sempre procuram puxar com o dedo. Tá? E também uma coisa que ajuda. Na hora de vocês fazerem esse nó. Se tiver escorregando. Vocês podem, é... Dar uma amassada. Peguem um martelo. Dá uma amassada aqui. Pra ela ficar uma pontinha. Porque essa pontinha ajuda a segurar. Esse meio da fita aqui. E não escorregar. Tá? Ó. Tá. Eu vou fazer o nó. E como é que eu paro? Vamos fazer o seguinte. Eu sempre... Eu não gosto de fazer esse nó tão grandão. Por quê? Não é exagerado. Fica muito feio. Eu faço até ele tampar completamente o ferro aqui embaixo. Tá? Normalmente, quando tem soldas aqui, ó. Esses nós, gente. Serve pra ficar bonitinho. E pra tampar a solda. Solda, é... Queimados. Porque às vezes tem gente que faz queimada aqui. Serve pra... Pra tampar imperfeições. Entendeu? Entendeu? Tá. Acabamos o nosso nó. Ó. Quatro. Como é que vocês contam? Às vezes tem gente que não sabe contar. Vou ensinar vocês a contar as voltas. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Todos os... Ó. Vocês contam aqui também, ó. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Não deu quatro? Dá a volta até dar quatro. Entendeu? Ó. Colado. Sempre escondido. Pegam o queimador. Cuidado, gente. Virem a peça, se possível. Sempre deixem da melhor forma de vocês pegar a peça. Virar. Tá? E colem. Pronto. Nosso nozinho está pronto. Desse jeitinho aqui, gente. E se você gostou, já deixa logo a nossa curtida. A nossa curtida, porque esse canal é nosso, gente. Tá? E... Muito obrigada por ter visualizado até agora. Tá? Se você precisa de mais vídeos, mais conhecimentos, gente. Se inscrevam. Não deixem de se inscrever, tá? Eu vou estar sempre postando agora vídeos aqui no canal. Com mais coisas sobre junco, sobre cadeiras. Alguma coisa que vocês precisarem, gente. Se estiverem com dúvida, deixem nos comentários. E na descrição desses vídeos que eu sempre posto, eu coloco no WhatsApp. Tá com dúvida? Manda mensagem pra mim que eu vou te responder. Tá bom? Então a gente deixa o nosso vídeo aqui. Acaba o nosso vídeo aqui. Muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada pela sua curtida. Que eu sei que você vai deixar essa curtida aí. E fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.